Hum, hum, eu mesma que eu não vou assistir isso. Olhe, minha comadre, a gente vive hoje pra viver amanhã. Menos eu, né? Porque todo dia eu vivo o mesmo dia. Acordo, tomo um menozinho, me estresso com o Júnior, dou dois gritos, rezo por todas as mães e as criancinhas do mundo e volto a dormir. A vida de Júnior é uma só. Acabar com minha aposentadoria, com todo o dinheiro que eu ganho e com tudo que tem dentro de minha geladeira. Parece que a cada respiro que ele dá, voa, cem reais meu. Agora mesmo ele tá lá na laje, desde cedo, fazendo um negócio de um curso online. Adivinha quem pagou? A bestalhada aqui, né? Que mãe é tudo otária, porque eu sou mãe, viu? Ó, sou mãe com M maiúsculo, dessas que colocam a filha na regulagem e diz a ele que quem manda em casa sou eu. Tá achando ruim, pai? Saia! Vai morar na rua. Ou então, pague a conta de internet e a conta de luz. Ah, comigo mesmo. Eu só faço falar, é três vezes. Se não ouviu, já sabe, o cara vai comer. Vou falar a primeira. Júnior, você tá com hanglight, com luz, com caixa de sonho escambau. Tudo de uma mesma extensão, né, menina? Maninha, será que nem estudar eu posso em paz? Por que você não vai estudar em seu quarto? Ah, porque tá muito calor. E o meu quarto não é que nem o da senhora que tem ar-condicionado, não. Claro, eu trabalho, né, bonitinho? Olha, Júnior, eu acho melhor que você largue o online aí e volte pro presencial. Vocês viram, né? Eu falei a primeira vez e ele parou de me responder. Mas, filho, é tirado, hein? A sabichão, a dola de cia, cheio de pompa. Mas eu falo pra ouvir e não pra repetir. E deixando ele ciente que eu falo a segunda vez, já pra ele saber que quando a terceira chegar, vai ser ele, Deus. Júnior, quantas vezes mais eu vou mandar você desligar tudo aí em cima e traga lá no minha extensão, que eu vou usar aspirador de pompa ali pra casa. Trate de descer, que é pra me ajudar também. Deus e você estão de prova que eu tentei. Júnior, você tá fazendo o que aí? Manhã, tá terminando aqui minha aula, velho. Por favor, só um instantinho. Pode ser? Obrigado. Galera, desculpa, velho. Hoje, Manhã resolveu apertar a minha mente de um jeito que vocês não têm noção, velho. Se bem que vocês têm, né? Porque Manhã é todo dia essa apertação de mente. Mas fica tranquilo, porque vai rolar o challenge. Manhã não vai subir aqui, porque ela tá com a coluna meio ruim. Já tem umas duas semanas já. Mas antes de começar o challenge, eu queria dizer um papo reto pra vocês aqui. Deia cheque. A coisa mais importante que um cara pode ter não é muito dinheiro, um bom emprego, um carro zero, a trilogia 4K do Homem-Aranha. A coisa mais importante que um cara pode ter Bote Fé é molejo. Se liga aí no Baby Te Liguei Challenge. Mãe, o que foi isso? O que foi isso que a senhora... A senhora não agrediu. Eu lhe agredi? Na frente da câmera. Você que é mentiroso. Menino, como é que você tem a coragem de mentir pra sua mãe? Ela tá excomungada, ué. Meu Deus, a senhora realmente me bateu na frente da câmera. A senhora pode ser presa por causa disso. Eu lhe bati, Pai Júnior? Eu lhe bati? Hã? A senhora só se eu lhe bati? Su mítico. Ah, eu só peguei uma almofada que tava lá embaixo do sofá e você largou na sala. Olha a sua piaçaba aí. Ah, eu trouxe ela, filho, pra fazer também a dancinha, a quebradeira, quebrar ela em sua cabeça. Mãe, a senhora vai literalmente cometer um crime na frente da câmera. É isso que a senhora vai fazer. Crime? E ser mãe agora é o quê? É crime, ó. Castigo pode até ser, né? Mas aí já sou a vinheta. Tanta raiva de você. Tanta raiva. Então vá. Pode me bater. Quer me bater? Me bata aqui na frente da câmera, vá. Pode me bater aqui na frente da câmera. Filho, chega aqui na janela. Não. É rapidinho. Não vou, não. É coisa de seguro pra ver a vista. Mas tem a câmera aqui. Eu tô vendo já daqui. Ai, Júnior, oi. Oh, a mãe de Valtinho. Ih, eu acho que vai bater nele, Júnior. Não, chega aqui na câmera. Fala na frente da câmera. Vem aquele gerinho na janela. Não, fala na frente da câmera. O que é, Cíntia? O que é sua boca de afofô partidária? Ah, língua de ladeira. A procurar o que fazer. Oi, mulher. A próxima vez que olhar pra aí e você tiver com o seu olho me mirando rápido. Não vai prestar.